Passa pra trás E a Jéssica? Junto aqui, todo mundo aqui Fazer uma foto bacana aqui Aí os dois casais aqui, arrepiando E um penetra aqui no meio Pago não! Bora lá E aí garoto! 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 Tchau. E aí, Gustavo, que tal a brincadeira? Gostou? A brincadeira foi boa pra caralho. Muito bom, cara. Vou ter que fazer de novo. Vou ser obrigado. Valeu, Fagundes. Obrigado, cara. E a namorada, Larissa? Tá que chaltou bem? Ah, dá a cara dela. Vamos lá pegar ela. Vamos lá encontrar com ela? Vamos lá encontrar com ela. Vamos nessa. Tchau.